Boa tarde, amigos da Rede Amparo. Estamos aqui, novamente, dando continuidade ao tema desta semana, tirando da sombra esse tema que é função sexual da doença de Pax. E hoje nós vamos responder a uma pergunta quase dramática de uma amiga da Rede Amparo, falando, então, sobre uma disfunção que é rara, mas que é muito, muito grave e muitas vezes passa sem ser devidamente reconhecida, que é a impulsividade sexual na doença de Parkinson. Bom, essa alteração, ela atinge cerca de 3% das pessoas com Parkinson, ou seja, perto das outras alterações que nós temos conversado, ela é bastante rara. De cada 100 pacientes, ela atinge 3 pacientes. E ela está associada tanto ao uso da Prolopa, quanto principalmente ao uso dos agonistas da Prolopa, ou seja, aquelas medicações que auxiliam a melhor absorção da Levotopa, certo? Bom, essa liberação, esse aumento da impulsividade, ela não é apenas no âmbito sexual, ela pode ser relacionada a compra, ela pode ser relacionada a jogo, ela pode ser relacionada a comida, ou seja, é uma liberação do impulso, é um impulso incontrolável em direção de alguma coisa. E quanto ela acontece, por exemplo, com jogos, ela é muito dramática, porque em alguns países o jogo é liberado, o jogo envolvendo apostas é liberado, e isso pode trazer grandes consequências, não só para a pessoa com Parkinson, como para a família. Mas, quando ela está ligada à questão sexual, isso toma uma proporção muito dramática, porque ela envolve também um risco à saúde da pessoa, um risco à segurança da pessoa, então, risco à saúde, porque movido por esse impulso, essa pessoa começa a ter múltiplos contatos sexuais e muitas vezes em situação de risco para a saúde. Muitas vezes esses contatos também podem envolver situações que não são seguras para aquela pessoa, não só em relação à sua própria saúde, mas em relação à sua segurança pessoal, além de trazer um grande preconceito, porque a família muitas vezes não reconhece, não entende, não sabe que isso é uma alteração da doença, como eu falei, associada, então, muitas vezes ao uso desses medicamentos, principalmente aos agonistas, tá, tá, leva ou topa, e começam a, né, a ter um tratamento preconceituoso em relação a esse comportamento. Então, ele pode acabar com casamentos, acabar com relacionamentos, ou no caso dessa nossa amiga da rede Amparo, que é solteira e que é mulher, então, muitas vezes para o sexo feminino isso tem uma conotação ainda mais dramática, o preconceito dessa liberação, dessa impulsividade sexual para mulheres pode ter um valor, um preconceito ainda maior, e muitas vezes isso é associado, então, a um comportamento libertinoso, isso é associado, então, essa amiga da rede Amparo nos fala que a família dela acha que ela está possuída, ou seja, começam a procurar explicações para esse tipo de comportamento, certo? Então, fiquem atentos, essa é uma alteração rara, tá certo? Mas ela é muito dramática, ela traz consequências muito sérias, ela coloca em risco a saúde, a segurança e todas as relações sexuais da pessoa com Parkinson, tá certo? Então, a conduta correta quando se observa esse tipo de comportamento, como eu falei para vocês, não o impulso, não só em relação a sexo, mas em relação a jogo, em relação a comida, em relação a outros impulsos incontroláveis, o correto, a primeira providência, é procurar um médico para fazer uma revisão da medicação, para fazer uma revisão da combinação da medicação e fazendo os ajustes necessários, essa alteração, ela é muito bem controlada, ela é uma alteração que responde muito bem aos ajustes da medicação. O problema realmente é quanto ela não é identificada precocemente e quanto se consegue fazer a identificação, o estrago que já foi feito para a família, para as finanças da família, para as relações afetivas dessa pessoa, já são muito grandes, já são irreversíveis. Então, fiquem atentos e em caso de notarem qualquer alteração nesse sentido, imediatamente procurem auxílio médico, tá certo? Então, amanhã, sexta-feira, a gente vai finalizar com a nossa semana falando então de função sexual na doença de Pax. Não perca! Até amanhã!